Com medo de Lázaro Barbosa, muita gente deixou as chácaras e fazendas que ficam na região das buscas. Vários desses locais já foram invadidos e objetos e até comida estão sendo furtados. Segundo a polícia, cerca de 70% das propriedades que ficam entre Edilândia e Cocalzinho de Goiás foram abandonadas nos últimos dias. Com isso, de fato, Lázaro Barbosa tem tudo o que precisa para abastecer seus dias no meio da mata. Comida, água e um local para passar a noite. É tudo o que o criminoso precisa para ficar mais tempo sem ser encontrado. Em uma de suas aparições, Lázaro teria trocado tiros com o caseiro de uma fazenda que estava com a esposa. Quando percebeu que alguém se aproximava do local, o homem atirou. Lázaro não foi ferido e mais uma vez conseguiu fugir. No dia 16 de junho, o criminoso foi filmado no curral de uma fazenda, entre os distritos de Edilândia e Girassol. A polícia acredita que Lázaro tenha passado a noite no local. O caseiro diz que ele pediu comida e, antes de fugir para a mata, agrediu o funcionário e colocou fogo na casa. Ele falou que queria comida. Eu peguei e falei, não, aguenta a mão que eu arrumo comida para você, mas ele não esperou. No dia seguinte, Lázaro teria invadido uma outra propriedade. Lá, ele pegou produtos de higiene e alguns alimentos. No dia 18, o morador contou que o criminoso roubou queijo na casa dele. No dia 19, Lázaro teria invadido outra fazenda e, de novo, levou queijo. Só que, desta vez, ele também teria furtado um carregador de celular e 30 reais. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás não confirma que Lázaro tenha invadido todos esses locais. A última vez que se teve notícias oficiais sobre ele foi no dia 16, durante o resgate de três reféns da mesma família. O criminoso atirou contra as equipes, atingindo um policial de raspão no rosto. E, mais uma vez, Lázaro conseguiu fugir.